E eu vou ler uma frase aqui do Zygmunt Baume. Zygmunt Baume é aquele do livro Vida Líquida, aquela série líquida. Tem esse livro aqui dele também, Globalização, Globalização às Consequências Humanas. O Zygmunt Baume nos deixou ano passado, esse polonês, polonês maravilhoso que escreveu sobre a vida líquida, a sociedade líquida, tudo sobre líquida. Ele falou assim, ser flexível é o conselho mais sábio que se pode oferecer, mas a natureza da versatilidade é decretar a irrelevância ou imaterialidade de toda e qualquer essência. Traduzindo essa frase, os pais que conseguem ser flexíveis igual o bambu são os pais que têm melhor liderança. Os pais que são rígidos igual o carvalho são os pais que têm piores lideranças. A rigidez é uma doença emocional. Quando o pai fala com o filho de 12 até 25 anos, não vai porque eu estou mandando, ele vai. Eu fui. Eu fiz tudo, tudo, que você possa imaginar, que minha mãe falava não faça. Nunca bebia, não era namoradeira, nunca fui namoradeira, sabe? Tanto que, vou falar uma coisa aqui no ar, para vocês perceberem, eu tenho 56 anos, quando meu primeiro namorado tocou no meu seio, eu pensei que eu estava grávida. Isso com 20 anos, Adriana. Falar isso parece que eu estou falando uma coisa de outro mundo, porque eu tinha uma noção muito séria da sexualidade. Eu não era uma pessoa namoradeira, mas eu era bagunceira. Eu sou bagunceira até hoje. Bagunceira no sentido de alegria, de fazer festa. Meus pais moravam em uma casa com a varanda grande. O que eu levava de gente para comer pipoca na casa dos meus pais, porque eu sempre gostei de gente. Hoje eu sou uma adulta, que tenho 56 anos, uma jovem senhora com 56 anos, e eu dou aula, tenho aula e tenho contato com milhões de pessoas. Ontem eu estava na terapia de grupo com 14 pessoas na sala. Então eu continuo a mesma pessoa. Hoje eu não levo o povo para comer pipoca comigo, não. Hoje eu levo o povo para fazer terapia comigo. Mas é a pipoca subjetiva. Eu sou fruto de um ser humano pai que gostava de gente e um ser humano mãe que gosta de gente. Então os nossos filhos são a gente. E adivinha com quem a minha mãe mais brigou a vida toda? Com a filha que tem a força que ela tem para a vida. Porque minha mãe tem uma força para a vida. E eu tenho uma força para a vida. O filho que você mais briga é o filho que tem mais espelhamento com você. O filho que você menos briga é o filho que não te lembra. Sabe? E eu ainda lembro meu pai. Estou ferrada, né? Eu lembro meu pai e minha mãe. E minha mãe brigou muito comigo, porque eu lembro meu pai, que eu sou aventureira. Tanto que Lourenço é aventureiro. Olha Lourenço, desbravando o... A Indonésia está onde? Na Ásia? Na Ásia. Na Ásia. No Oceano Índico, né? É? Oceano Índico? Não sei o oceano, mas... Geografia eu faltei essa aula, dos continentes. É um país asiático, a Indonésia, essa região aí. Aliás, é um país que sofreu uma calamidade natural há alguns anos, né? Que nem me fale que eu tive medo de acontecer esse março, que morreram 200 mil pessoas. É muito remoto quando ele chegou lá. Foi, mas de leve escala. 5.5. Que em outros lugares destrói. É, 5.5 não tinha que ser tão leve, mas assim, já está quase, que já são 9, mas para a Indonésia, que é um país que está preparado para as catástrofes naturais... 5.5 lá não foi nada. É, lá é só um espirro. Porque lá... A galera lá está preparada. Foi muito engraçado, no dia do terremoto, eu e a mãe da namorada do meu filho ficamos doidas. Duas doidas. Aí a mãe falava, vai para fora da pousada. E eu falava, tira Lourenço do hotel. Aí Lourenço dormia, falou, não, só foi o tremor, balançou as portas, mas a gente pode dormir de novo. Aí a menina saiu, ficou lá fora, e o pessoal varrendo, limpando. E ela sentada lá. Pô, as pessoas estão acostumadas. Aqui no Brasil, acho que ia sair todo mundo correndo pela rua. Está, com certeza. Nós morramos, nós morramos não, nós moramos numa terra maravilhosa. Uma terra que não tem placa tectônica, que faz os terremotos, maremotos. Uma terra que não tem abalo císmico. Nós temos abalos císmicos e imperceptíveis, na verdade. Mas porque as placas são mais juntas. Não chega perto do que... Mas não balança nenhuma parede. É, a região da América do Norte, da Ásia, da Europa. Ó, teve um terremoto agora, depois que ele voltou, na escala de 5.5, não sei em qual país da América Latina, que eu não me recordo, que morreram 30 pessoas. Pois é, igual o que teve lá. Da mesma escala. Exatamente. E o Lourenço é tão cara de pau, que ele ligou pra mim, lá era de manhã, aqui era de noite. Que é o 24... 12 horas de diferença. Ele ligou e falou, mãe, eu posso te falar um negócio? Ligou, não, mentira, mandou um WhatsApp, que não dava pra ligar. Mas o WhatsApp, é o WhatsApp bendito, o WhatsApp, né? É, verdade. É, ele falou, acabamos de ver o que é um terremoto. Adriano, eu só não sucumbi na hora, porque eu acho que não era a minha hora. E outra coisa que eu falo, eu fui muito criticada num vídeo que eu botei num canal de YouTube, quando eu falei que realmente eu creio em Deus, sabe? Eu sou psicóloga, creio em Deus, e eu creio que Deus cuida da gente, sabe? Tanto que meu pai, ele foi embora igual um passarinho. Ele não ficou consciente meia hora no hospital. Ele não teve consciência do que aconteceu com ele. Porque meu pai é passarinho fora da gaiola. Meu pai era. É difícil botar ele no passado, mas ele era. Pra mim ele é ainda, um passarinho. Ai, deu dor. Um passarinho fora da gaiola. É, e ele não ficou nem um minuto. Ele ia odiar ficar dentro do hospital, preso com alguma coisa. E ele foi pro plano do Criador. E é isso que eu desejo pra mim, é isso que eu desejo pra minha mãe também. Eu desejo pras pessoas, porque o hospital hoje é um panótipo. Você vai pra uma UTI e você morre por abandono familiar. Eu penso que hoje as casas que colocam os idosos, casa de quê? Que colocam, como que fala? Casa de repouso. Repouso nada. Lá pra mim é casa de tortura. Um filho que tem coragem de colocar os pais numa casa de repouso é assustador, sabe? E olha que meus pais não foram fáceis comigo. Eles têm um temperamento bem difícil. Eles foram pessoas, graças a Deus, que aí eu fiquei forte pra vida. Apanhar? Ih, eu não lembro o dia que eu não apanhei. Assim, a pessoa fala. Eu tenho uma prima minha no Rio que fala, eu levei uma surra da minha mãe que eu não perdoo. Eu tenho que falar assim, eu não lembro o dia que eu não apanhei. Porque aí eu não sei nem qual o dia que eu tenho que perdoar. Tenho que perdoar todos. Eu perdoo logo por ela tacado, sabe? E aí me fez ser esse ser humano meio manteiga derretida. E quando eu era criança, meu apelido era manteiga derretida. Manteiga derretida mesmo. E essa ida de papai me deixou meio derretida, me deixou meio volátil, me deixou meio líquida. Porque é como se você tivesse perdido aquele chão. Ele podia estar velhinho do jeito que ele estava, mas você não tem a sensação de orfandade. Hoje eu tenho a sensação de orfandade. Eu tenho a sensação que ele...